Fala, fiotes! Kratos em Assassin's Creed Odyssey. É isso mesmo, produção? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, passando rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês uma coisa que me intrigou um pouquinho. Vocês estão ligados, né? Quem acessou o game dia 16 de outubro, no caso aí, ontem, anteontem, não sei quando eu vou soltar esse vídeo, provavelmente um ou dois dias depois de eu ter gravado, que apareceu uma tela mostrando aí que novos mercenários estarão disponíveis no gameplay pra você caçar, bater e também apanhar, correr dos danados, porque eles são zika, né? Já foi dito pela produção do game que de tempo em tempo, provavelmente aí, semanalmente eu acho, né? Não sei se é semanalmente, quinzenalmente, depois eu preciso dar uma olhada certinho pra não falar besteira aqui pra vocês. Mas estarão disponibilizando sim novas aventuras, novas quests, novos mercenários pra gente chegar lá e descer o sarrafo, né? Só que, galera, nessa imagem, saca só essa silhueta. Mano, na boa, se não for, é muita coincidência. Cara, é o Kratos, cara. É o deus da guerra. Isso, se não for, é uma homenagem pra lá de merecida, né? Até porque a gente sabe, né, que os produtores aí, eles são amigos, se conversam, né? E ultimamente a gente tem visto umas coisas bem legais de produtoras pra produtoras, né? Fazem artes conceituais, tal, mostrando aí seus personagens com os personagens de um novo lançamento, tal. É o jeito que eles estão usando pra homenagear os amigos aí, produtores, né? E eu não duvido nada que tenham colocado aí como homenagem aí ao Corey e toda a equipe da Santa Mônica um mercenário semelhante, né? Não vai ser o Kratos, obviamente, mas bem parecido com o protagonista de deus da guerra pra homenagear esse baita lançamento que foi um sucesso esse ano. E todo mundo sabe disso, né? E aí, qual sua opinião? O que você acha? É o Kratos? Não é? É parecido? Não tem nada a ver? Vai ser interessante se tiver? Cara, eu quero saber a opinião de vocês, então comentem aqui no vídeo pra gente poder conversar, beleza? Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra mostrar mesmo e levantar a lebre. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra gente poder conversar com Deus, né? Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra gente poder conversar com Deus, né? Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra gente poder conversar com Deus, né? Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra gente poder conversar com Deus, né? Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra gente poder conversar com Deus, né? Galera, foi uma rápida passada por aqui só pra gente poder conversar com Deus, né? Obrigado.